O que é que eu quero? O que é que é que eu perguntei? Ainda bem que eu peguei o quadrado. Ufa, que sorte. Tô conseguindo já. Já três morreram lá atrás. Ai, tô com uma coceira aqui. Quanto que eu consegui. Ufa. Eu não posso morrer. Pronto. Já fiz o formato. Agora eu vou tentar quebrar. Vou mostrar ali pro guarda. Consegui. Vou lá mostrar pro guarda. Agora eu não mostrei. Só pegar a agulha aqui. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. É. Vamos lá.